Gente de bom coração do município de Maral, a minha gratidão pelos mil duzentos e quantos... Passamos mais de um milhão de reais, patrola, castra móvel, pavimentação e kit do... Querida pai, o valor de cinquenta mil reais... Estamos muito gratos com os... Cinquenta mil reais... Para o município, município sem doenças... A minha gratidão ao... A minha gratidão...